Agora vamos à resolução da LVP de introdução número 1. Faço um programa que leia dois números inteiros e apresente o resultado de sua soma. Vamos lembrar o seguinte, eu tenho a variável, vou chamar as variáveis de A e B. Eu tenho a variável A e aí eu tenho aqui meu input de A. Eu tenho um B, eu tenho meu input de B. E aí eu quero mostrar a soma dos dois. Conceitos, já informo para vocês que não está certo. Porém, nós precisamos entender um pouco esses conceitos. É a primeira LVP que estamos fazendo. Então eu estou lendo dois números e apresentando a soma. Quando eu executar e colocar ali, por exemplo, 10 e 20, a ideia é que a soma apresente-se como 30. Só que isso não vai acontecer. Está saindo 10 e 20, está saindo os dois números. Por que? Ele não está somando, ele está concatenando. E por que ele concatena? Porque A e B, o input só entrega string. Só entrega o tipo primitivo do tipo texto. Então isso é a mesma coisa que eu botar casa azul. Vai sair lá, casa azul. Não é texto que eu quero, é número. Portanto, como ele me entrega uma string, eu preciso converter essa string para inteiro. E o comando de conversão de inteiro é int, que é um tipo primitivo do tipo inteiro. Então agora quando eu executar e colocar 10 e 20, eu vou ter o 30 esperado. Lembrando, ele converte para inteiro desde que a entrada seja um número. Mesmo que o número seja entregue como texto, ele consegue converter esse número em texto para número inteiro. Quando eu entrego uma string mesmo, um texto, ele não consegue converter casa para inteiro. Então isso também é importante a gente entender. Se eu quisesse que fosse um número real, com casas decimais, a conversão é float. E aí o que acontece? Eu vou ter o mesmo 30, só que agora com um pontinho de decimal. 30.0. Mas o programa pede que eleia dois números inteiros e não float. Eu só estou mostrando o float aqui para vocês saberem como é a conversão para o tipo real. Mas o que ele quer mesmo é que sejam dois números inteiros que o usuário vai digitar e ele vai apresentar a soma deles. Essa é a resolução da LVP de introdução número 1.